Agora parece que eu sou mais alto que o Cauê, ó. Nossa, parece que eu sou... O Cauê baixinho, ó. Nossa, parece que eu sou quase do tamanho do Molizane, ó. Caramba, Cauê, você é a não mesmo, pra estar do tamanho do Molizane? Sejam bem-vindos a mais um de Clash Royale! Eu sou o Molizane, galera. E hoje, galera, estamos aqui para fazer o mestre mandou. E o mestre sou eu! Ou seja, a Moliz se lascou. Brincadeira, galera. Eu não vou prejudicar o Moliz de forma alguma nesse desafio. Eu estou contando que é uma mentira isso. Então, galera, funciona dessa maneira. O Nery vai jogar contra o Victor e o Molizane. E serão aplicadas três regras. Uma antes de montar o deck e duas durante a batalha. Então eu vou falar a primeira regra aqui pra eles. A primeira regra é... Tem que usar Torre Inferno e Golem no deck. Torre Inferno e Golem? É, os dois. Sim, senhor, delegado. O mais divertido de gravar esse vídeo é o Cauê parecer o mais baixinho da turma. Detalhe, o Molizane está em cima de uma cadeira. Pronto, falei. Falar em todos os vídeos. Ah, pra vocês verem que é verdade. Mas caiu. Vou mandar sempre um chute na cadeira. Montei um deck nada a ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou contando com o Cauê me ajudar. Montei um deck aqui então, nada a ver também. Vamos lá, galera. Lembrando, os dois precisam ter a carta Golem e a Torre Inferno no deck. Então já pode chamar aí. Vamos no campo de treinamento, Molizane. Campo de treinamento. Faz tempo que eu não uso esse campo de treino aí. E galera, eu estou com a conta do Cauê. Então não cisne com nada. Porque como estava mais fácil o iPad do Cauê aqui, então eu decidi jogar com a conta do Cauê. São apenas facilidades técnicas. Detalhes, detalhes. Então vou começar com aquele Golem aqui na tranquilidade. Olha, o Nery também já começou com o Golem dele. Na tranquilidade. Não tem problema. Beleza. Servinho aqui. A gente ficou calado. Ô, louco. Ô, louco. Essa foi boa, hein. Essa foi legal, hein. Caramba. Pera aí que... Não, essa foi boa. Próxima regra. Primeira regra. Não se pode utilizar magias. Agora eu quero... Deixa eu pegar. Não pode utilizar magia. Magia? Exatamente. Eita, nós. Tô louco. Nenhuma magia? Nenhuma magia. Ainda bem que Golem não é magia, né? Golem não. Beleza, beleza. Parece o fight mais travado do universo. Mano, vai ser muito travado isso. Porque eu não sei como... Tá, eu não posso usar magia, beleza. Tranquilo, não vou usar magia, então. Tá, tá, beleza. Tá em tudo tranquilo, porque meus servinhos ali estão na tranquilidade. Tchau, servinhos. Foi por pouco, mas tchau, servinhos. Sai fora. Tá, beleza. Até onde eu sei for nada, não é magia, né? Não, tá tudo muito certo aqui. Errou, cara. Não fiz nenhuma cagada agora, não, né? Tá tudo certinho. Vai ser mais travado. Não, vai ser ridículo isso. Caramba. Exército de Esqueletos também não é magia, né? Nossa, como que eu vou dar... Nossa. Então você já teve um briefing do que eu tava fazendo, vou dizer isso aí. Meu Deus do céu, mano. Como que eu vou passar disso? O Cauê me ferrou. Ferrei não. Foi muito justo. Nossa senhora. Tá, beleza. A gente vai matar o gole lá. Vai demorar 10 minutos esse jogo, galera. Meu Deus. Tá, beleza. Acaba com a fornalha, acaba com a fornalha. Muito bom. Olha a quantidade de tropa ali. E aí é sacanagem. Já vou jogar o gole aqui como quem não quer nada. Eu, pelo jeito, eu tô enrolado. Isso sim. O Cauê que era pra me ajudar, me complicou a situação. Muito bom. 8 segundos. 8 segundos. Ah, eu não posso usar nada do que tá mais no meu deck. Já era. Já acabou, já. Vai derrubar. Não deu nem tempo. Quase caiu a torre do rei ainda. A ideia era deixar o jogo muito travado. E daí no final ia soltar e falar, ó, vocês podem usar tudo. Só que não deu nem tempo, né? Mas... Aquele servinho ali tava muito... Cara, muito safadinho. Vocês viram que o Cauê quis me ferrar. Vocês viram. Não, vocês viram que o Cauê ajudou ele. Isso sim, não vem não. Não, ele tava com uma construção. Não tinha nem magia. Ele tava com relâmpago e choque. Eu criei as regras sem nem desver os deck. Olha que mentira, galera. Que mentira. O Nery tinha 3 magias, você tinha quantas? Eu tinha 2, mas uma das... Então, quem mais foi prejudicado? Você tinha 3 magias? O Nery foi mais prejudicado? Eu fui mais prejudicado. Qual magia existia? Você só ganhou porque o Nery foi mais prejudicado? Ó, peraí. O Nery não tinha 3 magias? Tinha sim. Tinha sim. Não, ele tinha tornado... Ah, é. O tronco é magia. Então, pronto. Então, o Molizane admitiu que ele só ganhou. Não, não fui. Eu não fui ajudado. Ele acabou de me tirar o merda. Que era uma das cartas aí que era pra eu, né, triturar. Então, exatamente. Mas não consegui usar ela. Hashtag Molizane ganhou porque foi ajudado. Foi mal. Foi mal. Realmente eu já dei o Molizane hoje. Que cara bobo. Olha só os caras já que aguentaram a sacanagem. Já vieram combinado já, cara. O Molizane me deu dinheiro pra eu deixar ele ganhar. Olha. Pronto. Falei, falei, falei. O pior que foi mesmo. Os caras estavam trocando gemas. Ai, que mentira. Olha só a propina. Custou 400 gemas. Se vocês verem uma modéstia de gemas da Molizane, vocês já sabem. Galera, é nada a ver. Eu vou colocar. Cara, ele se sabe disso. É que ele já sabe que eu vou colocar gemas. Daí ele fica fazendo isso. Ah, nada. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí que eu vou ficar bastante feliz. Galera, eu se inscrevo no canal do Cauê e no canal do Nery que vai estar o link aqui na descrição. E vocês querem fazer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Considerações finais? Você quer usar a consideração final antes da minha? Eu só quero dizer que eu perdi porque o Cauê, porque o Molizane pagou 14 mil gemas pro Cauê. E eu queria pedir desculpas por aceitar o suborno do Molhe, galera. Realmente foi feio isso que o Molhe fez e agora que eu fiz. Foi divertido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha aí, galera. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ter vários finais diferentes. Afinal, somos 3 e 3. Eu tô falando final de cada um dos canais. Final de louco aqui, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e fiquem bem e xabau.